Como fazer a montagem dos anéis no pistão? Se você não quer errar, siga o manual de serviço. No manual de serviço vai informar a montagem correta dos anéis, ou seja, o posicionamento correto dos anéis no pistão. Vou dar um exemplo. Estou aqui com uma folha, com a ficha aqui da CG150 na montagem dos anéis. Se a gente pegar aqui, os anéis devem ser montados a 120 graus entre as pontas. E aqui na parte do anel do óleo tem que ter 20 milímetros ou mais. Só que isso aqui não é válido para todos os pistões. Muda de modelo de moto para modelo de moto. Vou dar um exemplo. Na própria Honda, aqui na CRF250R, a montagem dos anéis já é diferente. Aqui já pede 180 graus aqui entre as pontas e 90 graus aqui no anel do óleo. Aqui, certo? Ou seja, quer montar da maneira correta os anéis no pistão? Siga o manual de serviço. Não tem o manual de serviço. Baixe o manual de serviço na internet e siga o passo a passo para não ter erro e fazer a montagem correta dos anéis no pistão. Gostou dessa dica? Me segue aqui para mais vídeos como esse. Gostou dessa dica?